Fala galera, tudo jóia? Aqui é o Paulo Gentil e hoje quem vai treinar sou eu. A galera pergunta muito sobre a questão de se fazer HIIT, porque vocês veem no meu livro, nas minhas aulas, no meu livro de emagrecimento principalmente, que o HIIT é um ótimo método pra saúde, pra emagrecimento, pra condicionamento físico. Só que aí muita gente pensa assim, poxa, mas eu não posso correr, eu não posso pedalar, ou então eu não quero fazer isso pra não ter uma interferência negativa na minha hipertrofia. Porque assim, até eu acredito que a maioria de vocês já conhece o Nerdflix, mas se não conhece eu deixo avisado, é um canal em que eu tenho aulas assinadas e lá eu tenho um conjunto de aulas sobre treinamento concorrente, em que eu explico essa interação entre aeróbico e musculação, quando atrapalha, quando ajuda, se é melhor correr, se é melhor pedalar, se é melhor pular corda, sei lá. Mas hoje eu vou fazer um treino de HIIT, dando um exemplo fora do convencional, fora de se usar a bicicleta, fora de se usar a esteira. Então hoje o que eu vou usar aqui? Eu vou usar corda e eu vou usar também a nossa corda naval. Então o HIIT de hoje vai ser baseado nesses dois elementos. Então você já deixa o seu like no vídeo, você já bota pra seguir o canal, que eu já dou mais explicações sobre o que eu vou fazer. Então galera, já aviso pra vocês, reforçar, eu falei brevemente no começo, mas eu tenho um canal de aula assinado chamado Nerdflix e nesse canal eu tenho aulas sobre vários temas. Eu falei pra vocês sobre aula de treino concorrente, mas eu tenho também uma aula sobre HIIT, uma não, eu tenho várias aulas, em que eu apresento vários modelos de HIIT pra você fazer o melhor pra você. Aí eu lembro que aqui no YouTube eu falo sobre HIIT, sobre a história dele, eu falo sobre a importância de se treinar em alta intensidade, mas hoje eu vou usar um modelo de HIIT muito prático, que eu gosto muito, que é o modelo de sprint. O que que é o sprint? Você vai fazer um exercício no máximo de intensidade possível por um tempo. Então no caso eu vou fazer 20 segundos de corda naval no máximo de intensidade possível. O que que é o máximo de intensidade? Não é você começar devagar pra cansar no final dos 20 segundos. O máximo de intensidade é você já começar no máximo e você tentar sobreviver até o final. Então é isso que eu vou fazer. E pra que que eu tô com essa corda aqui? Porque eu vou usar recuperação ativa. Então no tempo que eu tô descansando do meu sprint de 20 segundos, eu vou pular corda na manha. Na manha mesmo, porque senão não é recuperação. E qual é a vantagem? Porque eu fiz um sprint com os membros superiores e a minha recuperação é com os membros inferiores. Então a recuperação fica bem tranquila. Agora, eu falei pra vocês quanto tempo durou o meu sprint? 20 segundos. E quanto tempo vai levar a minha recuperação? A recuperação de um sprint, ela costuma ser entre 6 a 10 vezes o tempo que você passou em atividade. Então se eu passei em atividade 20 segundos, eu vou descansar 6 vezes 20, 120 segundos ou 10 vezes 20, 240 segundos. Então meu descanso fica ali, entre um e outro. No caso, eu vou fazer o mais baixo porque eu quero sofrer um bocadinho hoje. Então eu vou descansar 2 minutos entre cada sprint. E quantos sprints eu vou fazer? Explico isso no final do vídeo, hein? Fica ligado aí e acompanhe o sofrimento do Dr. Paulo. Pessoal, dica importante. Pra eu controlar o meu hit, eu uso um aplicativo chamado Seconds. Eu não sou patrocinado, não sou nada. Aliás, quem quiser me patrocinar tá aí, né? Mas vai me patrocinar com coisa boa. Não vem me patrocinar com BCAA, com glutamina, essas bostas não, que eu não minto não. Mas se quiser me patrocinar com viagem, com vinho, com livro, pô, isso aí eu curto, hein? Mas vamos lá. O Seconds é um aplicativo em que você vai conseguir fazer o hit. Por exemplo, ele tem uma versão paga, uma versão gratuita. E aí, quando você for clicar no aplicativo, vai aparecer uma telinha como essa, tá vendo? Nessa telinha, você vai ter condição de colocar o tempo do esforço, aqui no caso, né? Vou colocar aqui a quantidade de séries, são 6 séries. O tempo de esforço tá aqui verdinho, em alta intensidade, 20 segundos. O tempo de recuperação em baixa intensidade tá aqui no vermelhinho, 2 minutos. E você vê que eu coloquei um aquecimento de 10 segundos. Por que que o aquecimento de 10 segundos? Que é o tempo de eu me ajeitar ali na corda. Então vai contar. E o legal do Seconds é que quando falta 3 segundos pra terminar ou o sprint ou o intervalo, ele começa a fazer a contagem regressiva com um bipzinho. Então eu gosto muito dele. Eu acho ele muito útil, porque você consegue ficar ouvindo sua música no Spotify, ele vai te dando o bip pra você seguir o seu treino. Então pega essa dica aí e já vai baixando. Se você usa o Seconds, comenta. Se você tem outro aplicativo pra recomendar, comenta aí também. Tá legal? Vamos nessa! Tchau! 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 Já falo com vocês! Então pessoal, não pode correr. Não pode pedalar. Não gosta, sei lá, tá com o joelho doendo. Tá aí. Um hit de sprint. Coisa simples. Você não precisa de teste. É É só você chegar e dar seu máximo. Agora é importante dar seu máximo, né? Não sei se vocês perceberam, eu começava os sprints rápido, no final eu tava me arrastando. Então, essa é a dica. Façam, me contem como foi. Que eu vou tentar sobreviver agora, seguir meu dia. E lembre-se, pessoal, se você quiser mais informação, saber mais sobre HIIT, como calcular, pra que serve, como combinar, o HIIT com a musculação, se você quer emagrecer, se você quer ganhar condicionamento, se você quer hipertrofia, eu tenho aula sobre tudo isso no Nerdflix. Conhecimento colocado na prática vai ajudar vocês a terem mais resultados, a serem profissionais de mais sucesso e serem mais reconhecidos. Então, aguardo vocês. Lembrando que o YouTube anda me derrubando, então é muito importante que vocês curtam o vídeo, que vocês compartilhem, que vocês sigam o canal, porque eu faço um esforço tremendo, literalmente, pra estar aqui com vocês. E se não tiver gente seguindo, se não tiver gente compartilhando, essa iniciativa não se mantém. Beijo pra vocês. Gostaram de ver o Dr. Paulo morrendo aí? Até a próxima. E aí